Bem-vindos à DMTV, Diário do Minho TV, para mais uma entrevista, neste caso com o eurodeputado José Manuel Fernandes, o eurodeputado do Minho, que creio que pela primeira vez nos estúdios da DMTV, embora estejamos a gravar na redação do Diário do Minho. José Manuel Fernandes é conhecido como eurodeputado do Minho, precisamente, como dizia, pelas suas intervenções na luta pelo território, enquanto eurodeputado desde 2009. Foi eleito nas listas do PSD e faz parte do Grupo Político Popular Europeu. Destacou-se entre os pares, como relator de vários relatórios sobre diversos temas da União Europeia. Atualmente representa o Parlamento Europeu no Grupo de Negociações do novo quadro financeiro pleno-anual 2021-2027. É membro efetivo da Comissão de Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Agri, desde 2023, portanto, desde este ano. É ainda relator e negociador do Parlamento Europeu para o programa InvestEU. Este ano foi considerado o quarto eurodeputado mais influente, portanto, está lá em cima, do Parlamento Europeu. Mas, antes de ir para o Parlamento Europeu, foi professor e presidente da Câmara Municipal de Vila Verde e, atualmente, é o presidente, também entre outros cargos, o presidente da Assembleia Geral do Sporting Clube Braga. Senhor eurodeputado, muito bem-vindo ao Diário do Minho. É bom sempre. Como é que é este... Vamos começar por este título do quarto melhor, o quarto mais destacado eurodeputado. Isto tem vai e desce? Como é que encara essa distinção? Eu não trabalho para rankings, mas dou sempre o máximo na missão em que estou. É evidente que ser o quarto em 705 é algo de que me orgulho, mas não me envaidece. É um resultado também do trabalho que faço em dossiês importantíssimos, em todos os orçamentos anuais da União Europeia, onde participo, o facto de eu ser coordenador do Partido Popular Europeu na Comissão dos Orçamentos e que me obriga a estar dentro de todos os dossiês e a negociar com os outros grupos políticos em permanência. O ter sido o negociador do Plano Junca, depois do Invest, é o ter estado em todos os fundos europeus que vêm, por exemplo, para Portugal, ou ter trabalhado no mecanismo da recuperação e resiliência, que deu lugar aos planos de recuperação e resiliência nacionais, levam a que um estudo que tem mais de um milhão de dados me tivesse colocado na quarta posição em 705 o primeiro deputado em termos nacionais. No entanto, isso, por exemplo, não dá a notoriedade nacional a outros deputados, que têm uma notoriedade nacional muito superior à minha. Mas aquilo que mede é o trabalho parlamentar e também é para isso que eu fui eleito, é para trabalhar por mim, por Portugal e pela União Europeia. Embora haja alguém que põe em causa estudo, até tendo em conta quem está no topo, no topo desta lista, alguma observação a isso? Neste estudo não vi ninguém a criticá-lo. Noutros anteriores já vi pessoas a colocá-lo em causa. Este que só mede o trabalho parlamentar, não vi ninguém e que tem mais de um milhão de dados em termos de pesquisa e para fundamentá-lo, não vi ninguém a colocá-lo em causa. Muito bem. Vamos começar então a entrevista propriamente dita. No ano passado classificou o ano de 2003 como um ano difícil e desafiante. 2022, tinha dito que esse seria... Como é que classifica 2023? Como é que foi, na sua opinião? Nós tivemos, efetivamente, em 2022 um ano dificílimo com a pandemia e depois em 2023 o fim da pandemia. Mas em 2023, apesar de termos vencido a pandemia e de termos dado aos Estados-membros recursos financeiros como nunca tinham tido, Portugal, como eu costumo dizer, tem uma chuva de milhões à sua disposição que deveria utilizar bem, à escala global nós vimos uma outra guerra a aparecer no Medo Oriente. Para além disso, e é muito importante que se tenha este ponto em atenção, nós temos as ditaduras a juntarem-se. Pois, havemos de falar disso um pouco mais à frente. Temos, à escala global, ataques aos nossos valores. E, portanto, desse ponto de vista, 2023, que foi também um ano fruto destas guerras, um ano difícil para todos, para as famílias, onde a inflação surgiu, o aumento das taxas de juros, que era previsível e que foi escondido, como também a inflação já estava a subir mesmo antes da guerra. E, por isso, eu insisto tanto que os governantes devem falar verdade às pessoas. As taxas de juros deve-se lhes dizer que, sendo variáveis, e nós temos mais de 93% dos contratos de habitação, por exemplo, indexados à Euríbor, que é variável, quando aumenta a Euríbor, as taxas de juros, por depois o que as pessoas pagam, aumentam. E era impossível ter taxas de juros negativas o tempo todo. Exatamente. Ou ter taxas de juros negativas o tempo todo. E há quem diga que nunca mais voltarão. Dificilmente voltarão, mas estou convencido que voltarão a descer. Sim, sim. Mas não é normal você emprestar-me dinheiro e você ainda me dar dinheiro por me emprestar dinheiro. É o melhor. É o melhor. Taxas de juros negativas não fazem sentido nenhum. E é importante que se fale a verdade às pessoas, que se lhes explique que as taxas de juros nunca se iriam manter, indefinidamente, naquele montante, que a inflação já estava a subir, e para as pessoas, no fundo, também se prepararem. E os governos, atempadamente, também deveriam ter ajudado. Agora, 2023 é um ano em que mantém os desafios que já vinham. Há desafios onde ficaram mais claros, mas que já existiam. As alterações climáticas foram muito mais visíveis em 2023. O ano mais quente e com muitos fenómenos. 2024, estou convencido que não terá menos efeitos negativos. A questão das alterações climáticas é também um ano onde há uma nova guerra. Esta era uma das perguntas, precisamente, para falar sobre os pontos negativos. E alguns pontos negativos e positivos deste ano, assim, por alto. Depois já devemos nos especificar sobre alguns pontos em concreto, mas, assim, muito por alto, alguns pontos mais negativos e positivos. Nos negativos está claramente a guerra, novamente. Eu diria que nos positivos está o alargamento da União Europeia e a abertura para que a Ucrânia e a Moldova possam entrar. Aí tivemos o nosso primeiro-ministro titubeante e relutante como o Macron, ambos em atitudes protecionistas e egoístas, como se não devéssemos ser solidários. E não nos devíamos lembrar que, em 1986, nós aderimos, os outros aceitaram-nos e sabiam que nós éramos mais pobres. António Costa é relutante, foi relutante, mas não conseguiu, em relação à adesão da Ucrânia, numa mera contabilidade e numa atitude egoísta. Tem medo que os fundos da política de coesão sejam repartidos e que Portugal venha a receber menos. O senhor Macron tem medo que, face à força agrícola da Ucrânia, também possa haver alguma perda para os agricultores franceses. Não percebendo que se ficámos todos mais fortes em termos geopolíticos, a paz é um bem absolutamente essencial. E repare-se, quando houve o alargamento, o grande alargamento ao leste, também se dizia que ia ser uma desgraça. Eles aderiram, alguns deles já são quase contribuintes líquidos, passaram-nos à frente. A Ucrânia também tem muito a dar, tem muitas potencialidades. E, portanto, a adesão da Ucrânia é um facto positivo. O facto negativo continua a ser a guerra, sem justificação e absolutamente inaceitável, que o senhor Putin está a fazer. Temos alguns avanços tecnológicos importantes em termos da medicina, avanços em termos da conquista do espaço. Continuamos também com aumentos negativos em termos daquilo que são as ditaduras e a sua junção, ataques a direitos humanos, presos políticos, retrocessos a esse nível. Depois também há alguns bons sinais mesmo na Europa. A Polónia voltou a ganhar um partido, Donald Tusk, que respeita o Estado de Direito. Isto é um ponto positivo, sem dúvida. E, portanto, nota-se cá que há alguns movimentos pendulares, digamos assim. E depois, pontos negativos, a ausência de um compromisso forte global para combater as alterações climáticas. Os movimentos radicais é um ponto negativo. Porque só se fala do radicalismo de direita, da extrema direita. Esquecem-se sempre da extrema esquerda. E diga-se que a extrema esquerda, em relação à sua posição sobre os migrantes, é uma extrema esquerda que não é racista ou xenófoba. Mas é uma extrema esquerda que, por exemplo, no Parlamento Europeu, retirando estas questões, e se falarmos de economia ou de questões orçamentais, vota sempre com a extrema direita e vota contra. Fonte-se para Portugal. Extrema esquerda e extrema direita. Contra. Tudo aquilo que é a economia. Contra. Agora, há um novo radicalismo também de que ninguém fala, que é o radicalismo verde. Verde. Porque nós temos de conseguir ter as pessoas envolvidas para atingirmos o objetivo do combate às alterações climáticas. E quando há radicalismo, as boas opções ficam para trás. E quando há radicalismo verde, quando os objetivos a que nos propomos não são realistas. Quando não se diz a verdade às pessoas. Quando se encerram, por exemplo, centrais a carvão e depois se põem-se as barragens a bombar no máximo, pondo em perigo o próprio abastecimento público de água e a seguir se compra energia a Espanha. Quando se fecha uma central como a de Matozinhos, em que a seguir os trabalhadores vão para o desemprego, não houve nenhum plano de transição. Quando não há gradualismo, não se conseguem atingir os objetivos. E depois as próprias pessoas revoltam-se e vão elas para os extremos e dá razão aos negacionistas. Portanto, atenção ao radicalismo de extrema-direita, de extrema-esquerda e ao radicalismo verde que impossibilita o atingir-se, os objetivos que nós todos queremos atingir, nomeadamente em termos do combate às alterações climáticas. Certamente, estamos a falar com o eurodeputado e certamente que um dos factos mais recentes e também que vai, creio, por pontos negativos, foi a morte de Jacques Delors por estes dias. Quem é este homem que acabou por ser um construtor, um consolidador do projeto europeu? É assim? Como é que classifica? É um dos arquitetos da atual União Europeia. Se falarmos da moeda euro, Jacques Delors, impulsionador do espaço Schengen, o que é isto? É a liberdade de circulação. É nós chegarmos a Espanha e não termos ali uma fronteira. Exatamente. Se dissermos isso às pessoas mais jovens, a dizer que tínhamos que parar o carro e eram revistadas as bananas, o bacalhau que comprávamos, ou os revoçados, isto não vai há muito tempo. E, portanto, esta liberdade de circulação, o Erasmus, que tanto diz à juventude, o mercado interno, esta liberdade de bens e de capitais, isso tem Jacques Delors, que também foi um amigo de Portugal. Há aquilo que se chama o pacote de Lors I, o pacote de Lors II, os primeiros fundos para Portugal. Para este território, palavras como o PEDIP, que muita gente ainda se lembra, que teve a ver com a indústria, e a indústria têxtil, e milhões que vieram para a modernização da indústria têxtil, nessa negociação, para além do professor Cavaco Silva, que teve um papel importantíssimo, também Jacques Delors teve um papel importante. Portanto, ele foi o arquiteto da atual União Europeia, um impulsionador, tinha, e a prova, os resultados de visão, e foi um amigo de Portugal. Em relação à guerra na Ucrânia, e estamos ainda no plano europeu, tem havido um certo desacelerar do apoio à Ucrânia nesta guerra? A União Europeia cansou-se, já não há aquele entendimento, o que é que se passa neste momento? Que já praticamente fala-se pouco, pelo menos. Continua a haver entendimento. Agora, há vários perigos. Um dos perigos é, por exemplo, a possibilidade dos Estados Unidos, e a eleição, por exemplo, do Trump vir a alterar tudo isto. É importante que se percebam as palavras do Sr. Putin. Aliás, houve negligência por parte dos nossos governantes, e foram responsáveis por andar-lhe a comprar energia barata, e ao comprar-lhe esta energia barata, os nossos governantes golosos, energia barata, mas estavam a financiar um ditador que conseguiu fazer ali um armazenamento de recursos financeiros para um objetivo que era bem visível. É bem visível. Quando invadiu, por exemplo, a Crimeia. E é importante que se note que ele diz o seguinte, nós estamos a combater, com evasão à Ucrânia, a decadência do Ocidente. Se ganhar a guerra na Ucrânia, e eu estou preocupadíssimo com essa situação, a seguir, há de ser a Moldova, e depois há de continuar a tentativa de expansão aqui na União Europeia. E, portanto, aquela guerra e o apoio que damos aos ucranianos estão a lutar em nosso nome, em nome dos nossos valores. E aqui era essencial, e até voltando a Jacques Delors, que nós tivéssemos líderes, em vez de governantes. Jacques Delors era um líder. Tivemos outros. Hoje não temos líderes na União Europeia. Temos gente sem visão. A Merkel também? Ou gente... Também, também, sei que teve alguma saudade, alguma... Também lembra a Merkel com alguma saudade? Lembro a Merkel, sobretudo, nas negociações do orçamento anual, que era a única que puxava e que tinha influência sobre os outros. Podemos dizer que a líder, Merkel era uma líder, ainda que tenha pensado erradamente que conseguiria controlar o Sr. Putin através da via económica. E ela é responsável por aquilo que chama Nord Stream 1, depois Nord Stream 2, e a nossa dependência energética que aí tivemos. Mas falava russo, fala russo, Merkel, entendia-se com o Sr. Putin. Pensava que conseguiria manter manter uma relação onde o Sr. Putin não se atreveria a fazer o que fez. Mas é essencial que haja líderes onde a solidariedade, seja uma palavra que esteja bem presente, cooperação, e onde haja uma competitividade que me ajuda à coesão. Olhe, ideias e palavras sempre presentes, por exemplo, o Jacques Delors, que estávamos a referir. Mas estes já não estão entre nós, portanto, têm que ser os atuais a resolver. É um problema que nós temos. Porque você olha à escala global e vê o enfraquecimento das lideranças e por isso eu tenho dificuldade, já o tenho dito várias vezes, eu tenho dificuldade em dizer que temos líderes europeus. Não, nós temos governantes europeus. Em que cada um olha muito para si. Posições de liderança tem tido, felizmente, Van der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, que vai conseguindo arrastar os outros. Posição de liderança temos tido nós no Parlamento Europeu, onde temos conseguido maiorias importantes. Agora, em termos, por exemplo, da guerra na Ucrânia, tem havido uma forte adesão, um forte apoio, que eu espero que se mantenha, e o grande responsável por essa adesão não são tanto os governantes, é mais a opinião pública. A opinião pública é que se manifestou logo. E esta prestação de fato de liderança também tem feito e algum descontrolo, tem feito o crescimento, tem feito crescer, por exemplo, estes movimentos, de extrema direita, de perda dos direitos humanos e dessa influência, que são os valores europeus, a falta de coesão destes líderes e da liderança. Deixe-me falar dos valores europeus. Eu costumo dizer que são o nosso chão comum. É em cima deles que nós devemos construir o desenvolvimento. Quando falámos de valores europeus, falámos de democracia, liberdade, Estado de Direito, defesa da vida e da dignidade humana, dos quais decorrem princípios, como o princípio da igualdade e valores, também como o da solidariedade. Agora vamos à sua pergunta. Não se pense que todos aqueles que votam na extrema direita que são todos racistas e xenófobos. Não são. É um erro alguém pensar que as pessoas que votam na extrema direita são xenófobos ou racistas. Ou aqueles que votam na extrema esquerda que há gente que está contra o projeto da União Europeia e quer sair da União Europeia como defendem alguns desses partidos. É mais de voto de protesto. São votos de protesto que resultam da falta de soluções para problemas que as pessoas estão a viver. Por isso é que há bocado dizia que nós precisávamos de líderes. Que falem verdade às pessoas. Que lhes expliquem o que se está a fazer. Que não lhes defraudem expectativas. Que façam uma gestão das expectativas onde a realidade acompanhe essa gestão das expectativas. Que não passem a vida a mentir às pessoas. E que lhes deem um horizonte de esperança. Portanto, que sejam líderes confiáveis. Agora, quando nós vemos que as pessoas estão a viver com salários miseráveis, com o Serviço Nacional de Saúde caótico, com o Sistema Nacional de Saúde, com o Sistema de Educação, muito mal. Portanto, aí as pessoas passam a não acreditar e usam os extremos para o protesto, ainda que os extremos não são solução, nem apresentam nenhuma solução. Limitam-se a vários slogans sem nenhum conteúdo. para falar em defraudar expectativas, já há sensivelmente um ano, mais coisa menos coisa, o PS ganhava as eleições de forma surpreendente com uma maioria absoluta. E pensava-se teríamos quatro anos de estabilidade política, económica, social. Entretanto, na verdade, não foi o que aconteceu. E vamos a eleições já brevemente, no dia 10 de março. O que é que se passou para haver esta degradação até a queda do governo, na sua opinião, obviamente? A grande responsabilidade era António Costa e do Partido Socialista. Eu diria que é a única responsabilidade. Tinham tudo. Um presidente da República cooperante, uma maioria absoluta na Assembleia da República, dinheiro como nunca tivemos. Eu digo, às vezes, chuva de milhões é mais uma tempestade de milhões. Nós, de 2021 até 2029, termos cerca de 60 mil milhões de euros, cerca de metade do que recebemos desde 1986 até 2021. Dinheiro que o governo está com dificuldades em utilizá-lo, em executar, em absorver estes montantes. Portanto, tinha tudo para poder fazer não só o mandato estável, tranquilo, como melhorar a qualidade de vida dos portugueses. Foi incompetência, foi desleixo, foi também confiar que a inimputabilidade que os portugueses dão não tem fim. Um excesso de confiança? Não, um excesso de confiança. Bom, repara isto. Você acha que algum primeiro-ministro do PSD, se tivesse acontecido o que aconteceu em Pedrógão Grande, se conseguia manter? Você acha que era aceite a algum primeiro-ministro do PSD uma sucessão de escândalos, de casos e casinos a que deram o nome, e depois de demissões em Catadupa? António Costa rodeou-se de gente que até teve-se demitido. Um deles, repara bem, é onde é que chega à inimputabilidade. Você acha que alguém do PSD que se tinha demitido de ministro porque não servia para ministro podia ser candidato a primeiro-ministro? Era impossível um PSD. Está a falar do Pedro Nuno Santos? Pedro Nuno Santos demiteu-se. Não servia para ministro. Despachou uma indemnização de 400 mil euros por WhatsApp. Veja-se bem a irresponsabilidade. fez um decreto relativamente à localização do aeroporto contra o primeiro-ministro. O primeiro-ministro põe na ordem. Depois ele acaba por se ir embora depois daquele escândalo todo da TAP. E agora, parece que não se passa nada, mais uma vez a questão da inimputabilidade e apresenta-se a eleições. Agora, há momentos onde depois não dá para aguentar mais. O governo, no fundo, caiu de podre. Caiu por culpa própria. Eu também considero que o próprio António Costa já estava bem farto e que este ano acontecesse aquele caso onde depois o chefe de gabinete dele na residência oficial no gabinete 75 mil euros em dinheiro acontecesse esse caso ou não eu estou convencido que ele tentaria ir para a União Europeia este ano e tentaria sair. com esse caso e com toda esta avalanche de demissões e este apodrecimento ele não tinha alternativa se não sair. Ou seja, não alinha na narrativa segundo a qual é o Ministério Público que interrogou o governo. Não. Isso aí não vai... eu acho que aí até o próprio António Costa já admitiu que face a todos os acontecimentos e à questão de ter o melhor amigo também detido e depois o seu chefe de gabinete com mais de 75 mil euros em dinheiro que ele teria uma grande dificuldade em continuar e foi um governo que desaproveitou tudo. Agora, é preciso um grande descaramento é preciso um grande descaramento e por isso eu falo em inimputabilidade política para ter pedido a demissão por não se servir para ministro e depois entender-se que se pode ser primeiro-ministro. Mas em relação em que áreas que acha que foi levou mais a degradação do governo? Educação, saúde? Eles só conseguem falar de contas certas e de dizer no fundo que controlaram a dívida e o déficit em relação ao PIB porque há aí uma ideia completamente errada. As pessoas começam a achar que a dívida portuguesa que diminuiu com os governos socialistas. Não diminuiu. Não aumentou. O que diminuiu foi a relação da dívida em relação ao produto interno bruto. Em termos absolutos a dívida aumentou. Mas na relação com o produto interno bruto a dívida diminuiu. Basta o produto interno bruto cair para a dívida voltar a aumentar sendo ela a mesma. Agora é importante que esta diminuição em função do PIB tem acontecido mas era essencial que ela não tivesse acontecido à custa de uma austeridade a que chamaram contenção. Desinvestiram no Serviço Nacional de Saúde dizem que lhe puseram mais dinheiro mas punham mais dinheiro nos orçamentos no início mas depois não executavam ou executavam muitas vezes metade e diziam reforçámos só que depois não executavam não havia na prática reforço nenhum desinvestiram para além de um pilar essencial como é da saúde na educação é ver os resultados que nós temos em termos do estudo internacional PISA e por exemplo daquilo que são os exames da ferição aqui também é uma ideologia é a ideologia do nivelar por baixo e do que tudo o que é privado é mau e portanto quando se nivela por baixo o que acontece é que ficámos todos mais pobres e os serviços ficam piores repare só isto o salário médio em Portugal foi o único que desceu na União Europeia e está cada vez mais próximo do salário mínimo os socialistas são é bons é adorar e a fazer narrativas a vender ilusões que depois não conseguem mantê-las sempre a esconder o lixo debaixo do tapete mas há um momento em que não dá para varrer mais debaixo do tapete e por isso depois esta dimensão que aconteceu e esta dimensão veio precipitar novas eleições como é que está o PSD e o Luís Montenegro neste quadro estão preparados para este desafio e para corresponder às expectativas dos portugueses na visão do PSD está mais do que preparado o Luís Montenegro não sabia que iríamos ter eleições antecipadas no entanto já tinha propostas feitas para a habitação onde o governo faz aquilo que chama mais habitação que se traduz em menos habitação mais uma vez é contra a iniciativa privada quando vem falar em arrendar à força apartamentos os proprietários deixam de ter confiança deixam de investir quando se vem dizer que se vai congelar as rendas as pessoas deixam de colocar os apartamentos no mercado de arrendamento e Luís Montenegro veio fazer propostas por exemplo para jovens em termos fiscais em diminuição de impostos na compra da habitação na redução do IMT estou a falar só de um aspecto da habitação mas na saúde Luís Montenegro fez propostas também para a saúde para resolver o conflito com os professores prometeu e disse que seria importante a recuperação do tempo de serviço o Partido Socialista disse que nem pensado e agora porque há eleições Pedro Nuno Santos vem dizer que era justo e o mesmo ministro da educação que disse sempre que era impossível já vem dizer que se deveria fazer portanto se olhar para uma data anterior à marcação das eleições mais de 300 propostas que o Luís Montenegro fez na área fiscal redução de impostos até porque há bocado estávamos a falar dos socialistas e do governo dizer que tem contas certas com a maior carga fiscal de sempre e portanto se olhar só para concluir para Montenegro ele teve propostas para as áreas fundamentais habitação educação diminuição da carga fiscal e para o sistema de educação ainda não estavam eleições marcadas muitas dessas propostas o Partido Socialista copiou-as mal mas algumas delas acabou por copiá-las e portanto demonstra que está mais do que preparado e tem equipa para poder governar-se e não tinha aqui nenhuma bola de cristal que lhe dissesse vai haver eleições e comece a fazer propostas ninguém sabia que as eleições iam ser antecipadas esta incongruência que nota Pedro Monsantins que não servia para secretário de Estado mas serve para primeiro-ministro pode ser uma vantagem para o PSD para o Luís Montenegro no combate que vai haver proximamente? eu espero que os portugueses não premeiem o infrator e não premeiem a mediocridade e a incompetência foi Pedro Nuno Santos que se demiteu foi Pedro Nuno Santos que despachou 400 mil euros de indemnização para o WhatsApp dando um ok foi Pedro Nuno Santos que entrou em litígio com o primeiro-ministro numa atitude impulsiva de é que eu era o porto irresponsável e que depois teve de recuar e o primeiro-ministro obrigou-o a uma humilhação pública depois disto depois do escádalo da TAP Pedro Nuno Santos pede admissão e agora acha que tem condições para ser primeiro-ministro a inimputabilidade socialista tem de acabar caso contrário quem paga sempre são os portugueses e pagam tendo piores serviços públicos tendo salários miseráveis portanto nós não podemos ter incompetentes irresponsáveis imaturos gente radical que estava melhor no bloco de esquerda até do que no partido socialista a governar Portugal e esta aliança democrática foi uma boa solução na sua opinião ou o PSD deveria ir a votos sozinho o PSD poderia ter ido a votos sozinho estava preparado é natural que vá com o CDS é no o CDS foi uma forma de travar a extrema direita nesse caso do Chega não é não se está a pensar nos outros esta coligação pensa no país e no interesse nacional com provas dadas no passado e em todo o território nós temos muitas coligações PSD-CDS nos municípios e que funcionam bem ou seja há estabilidade as pessoas não se apercebem mas no Partido Popular Europeu o PSD e o CDS estão ambos no grupo parlamentar no Parlamento Europeu no Partido Popular Europeu AD é algo que não é novo e que já existiu várias vezes a coligação PSD-CDS foi chamada a tirar Portugal da bancarrota e ainda paga injustamente esse preço a única coisa que os socialistas sabem dizer é há um problema não dizem fomos nós criámos aqui e assinámos um memorando dizem a culpa é do Passos o grande slogan dos socialistas é a culpa é do Passos ainda hoje para os próprios erros e para responsabilidades que nunca assumiram nem assumem e aí o PSD tem também responsabilidade em não ter mostrado de quem era a culpa portanto o PSD e o CDS é natural que num momento como este onde há uma situação que resultou de uma demissão imprevisível de um governo de onde há muitos recursos para gerir por exemplo em termos de fundos europeus onde é urgente a sua boa utilização é natural que se tenham juntado para dizer vamos apresentar aqui uma solução estável e um programa novamente aos portugueses o ano de 2024 é um ano de muitas eleições em várias partes do mundo algumas até com algum deve alguma apreensão na europeia no dia 9 de junho vamos ter eleições o senhor deputado vai voltar a encabeçar a lista ou ainda é cedo para isso? eu nunca fui cabeça de lista eu nunca fui cabeça de lista o cabeça de lista foi o Paulo Rangel eu fiz parte da lista estou disponível para continuar a exercer esta missão considero que tenho feito um trabalho que é útil a Portugal ao meu território e à União Europeia tenho consciência da importância desse trabalho agora a decisão que é sempre muito centralizada nestes casos compete à direcção nacional do partido mas a disponibilidade existe estou disponível e gosto do que faço trabalho muitíssimas horas se eu dissesse o número de horas de trabalho por dia ninguém iria acreditar mas gosto do que faço e gosto do desafio porque todos os dias aprendo coisas novas porque a negociação é algo que eu adoro porque há gente que não consegue perceber como é que eu não me canso numa reunião de 22 horas seguidas é a adrenalina ali é o nós estarmos a puxar por interesses comuns isso também dá prazer e não escondo está bem queria que me falasse também um pouco da importância destas eleições europeias do dia 9 de junho sobretudo tendo em conta o crescimento desta da extrema direita precisamente como falámos no início e nunca se esqueça da extrema esquerda e nunca se esqueça dos novos radicais verdes porque são forças estranhas negativas que depois se atraem e às vezes autoalimentam-se às vezes eles autoalimentam-se e são adversários que polarizam e vão crescendo em simultâneo quando no fim as soluções que propõem não existem e procuram destruir aqueles que têm soluções e destruir até o projeto europeu se você ouvir a extrema direita nas questões económicas ou a extrema esquerda você não sabe quem é que está a falar e portanto são muito estranhamente arranjam interesses comuns são muito semelhantes qual é o perigo é os moderados não terem espaço e depois não poderem haver consensos nós somos o maior grupo político Partido Popular Europeu eu passo a vida em negociação com os socialistas e com o Reniú que são os liberais às vezes com os verdes mas porque nós sozinhos não temos maioria com os socialistas também não e portanto precisamos para que as coisas avancem para um simples orçamento anual para os fundos virem para Portugal precisamos deste consenso há o risco deste consenso de perder Portugal é dos que mais recebe da União Europeia pois há aqui um paradoxo é dos que menos votam é dos que mais se abstêm ainda assim parece que houve uma melhoria não é? a melhoria que há é no reconhecimento da importância da União Europeia depois uma pequeníssima melhoria na possibilidade de votar mas é essencial que se vote nós somos na União Europeia o país o Estado Membro que mais depende do orçamento da União Europeia para o investimento público nós não temos consciência que as estradas onde passamos a água que bebemos as creches os lares os centros de saúde que são construídos o apoio à formação profissional as universidades o apoio às pequenas e médias empresas a água e o saneamento tem financiamento com origem no orçamento da União Europeia mais de 90% do orçamento do investimento público em Portugal neste momento tem origem no orçamento da União Europeia portanto nós devemos votar também devemos fazer uma coisa que é procurar não ser tão dependentes dos fundos e usar bem os que temos à nossa disposição mas em termos das eleições é importantíssimo que se votem também naqueles que se identificam com o território e com o projeto europeu e com o projeto europeu falámos de já agora o território e o projeto europeu os dinheiros que têm vindo na sua opinião têm chegado ao nosso território o território Minho tem chegado agora e a Portugal mas gastar não é investir como eu digo tantas vezes uma coisa é gastar outra coisa é gastar bem é investir e nós não temos planeamento nós deveríamos saber aquilo que queremos Portugal deveria ter fixado em termos acionais objetivos para a educação para a investigação e inovação abastecimento público de água e saneamento ou objetivos combatados a alterações climáticas objetivos em termos das exportações da produtividade e competitividade e depois termos estes objetivos nacionais também devíamos ter objetivos regionais e tínhamos de ter projetos para imediatamente avançarmos para a execução daquilo que é importante para nós a pergunta nunca podia ser como eu digo o que é que há e a fundo perdida então também quero tínhamos de acrescentar valor adicionar com estes recursos agora repara bem que país é que nós somos que ainda não sabemos onde é que queremos o aeroporto como é que podemos ter um projeto para o aeroporto se ainda não queremos saber ainda que este não seja o melhor exemplo para os fundos porque não há fundos para financiar o aeroporto mas ainda não sabemos onde é que vai passar o TGV como é que vai ser o TGV em termos da mobilidade que nós deveríamos ter entre quadrilato urbano por exemplo e entre outras cidades não temos nada a definir porquê que há tanta dificuldade esta indecisão porque nós não sabemos o que queremos nós não planeamos repare só isto ou há outros interesses que se sobrepõem neste momento Portugal está à rasca para gastar o que tem para utilizar uma linguagem simples e uma linguagem que todos entendam tínhamos até 31 de agosto o governo tinha até 31 de agosto deste ano para dizer nós queremos 8 mil e 300 milhões de euros que estavam disponíveis na vertente dos empréstimos dos PRRs não quis porque é que não quis porque não ia conseguir utilizá-los e nós não precisávamos de dinheiro para o abastamento público de água e para o saneamento e para a interligação de sistemas e para o armazenamento de água para a agricultura e não acha que por exemplo na habitação era essencial termos estes recursos para aumentar a oferta que é o grande problema e podermos disponibilizar habitação e estou a falar de quê? De investimentos reprodutivos quem compra uma habitação paga depois a sua habitação que poderiam ser feitas com taxas de juros baixíssimas agora não há projetos não sabemos o que queremos usamos o dinheiro muitas vezes usamos pelo lado do governo para substituir o orçamento de Estado em vez de adicionar e acrescentar conclusão volto ao início gastar não é investir o dinheiro vai ser todo gasto não quer dizer que seja investido e que nos traga três coisas competitividade coesão e sustentabilidade Muito bem estamos quase a terminar a nossa conversa uma mensagem para um ano de 2024 para os espectadores e os minhotes aqui a proposta do próximo ano É um pedido estejam empenhados participem é essencial que se envolvam claro que também é essencial que o governo e os decisores os envolvam porque não é uma fatalidade nós continuarmos a empobrecer em termos nacionais e comparativamente com os outros Estados-membros não é uma fatalidade nós continuarmos com salários baixos ou termos serviços públicos quase num caos como é o serviço de saúde ou uma degradação no sistema de educação que impede o elevador social de funcionar porque nós somos capazes nós temos excelentes profissionais grandes excelentes empresários boas instituições se quisermos falar do Minho as nossas universidades que temos aqui no nosso território nós temos um território único espetacular em termos de beleza a maior diversidade concentrada está aqui tanto tem mar como tem o Parque Nacional da Peneda Gerês tem uma gastronomia brutal temos um clima excepcional isto apela a uma outra coisa que é a confiança temos de ter confiança agora há um outro ponto eu falei de empenhamento falei de confiança há que também ser-se exigente e exigente não só com conosco como também com aqueles que nos governam e depois deste pedido é importante que se participe que se vote que se vote naqueles que se consideram que podem dar o melhor e o melhor para Portugal eu sou daqueles que considera que nós temos de dar igualdade de oportunidades temos que insistir na palavra empreendedorismo não podemos nivelar por baixo é essencial que se crie riqueza até para que ela possa ser distribuída e depois que se exija ao governo outras coisas muito simples burocracia tem que ser reduzida tribunais administrativos nomeadamente velocidades muito maiores licenciamentos tem que ser acelerados não cabe na cabeça de ninguém o licenciamento de uma indústria demorar anos e portanto isso nós temos essa responsabilidade há muita matéria que depende de nós portanto vamos lá e ela e se pedisse uma música que a representasse este ano 2023 António Variações e porquê? quando a cabeça não tem juízo o corpo é que paga e António Variações que nasceu em dezembro e dezembro de 1944 António Variações com esta música com esta letra quando a cabeça não tem juízo o corpo é que paga eu aqui transporto para quando o governo não tem juízo e foi o que aconteceu o povo é que paga portanto nós devemos exigir governantes com juízo governantes que não sejam radicais e que não sejam imaturos para que o povo não continue a pagar e para uma música para 2024 em termos de desafio eu gosto muito da música da canção do mar de Dulce Pontes não que o mar seja cruel mas às vezes também é cruel e para nós já foi cruel muitas vezes mas mesmo esse mar cruel abriu-nos fronteiras a ideia é esta Portugal também tem muito a dar nesta nossa conversa que tivemos aqui nós só estivemos a dizer o que é que Portugal pode receber da União Europeia nós devíamos fazer a pergunta também o que é que podemos dar e nós podemos dar a língua portuguesa a nossa diplomacia a nossa presença em África o mar a nossa presença na América Latina no Brasil o mar e portanto esta dimensão do Atlântico esta dimensão da nossa presença no mundo nós também a podemos dar e daí o mar é uma boa inspiração para nós não nos esquecermos por um lado desta nossa posição geográfica onde estamos na periferia e por isso eu insisto tanto nas interconexões elétricas na ferrovia e ainda não está resolvida a questão da vitória América vitória europeia mas depois não olharmos só para a União Europeia olharmos também para para a América Latina para o Brasil para a África e darmos força à União Europeia também com esta nossa experiência e esta nossa presença no mundo que nem sempre valorizamos e temos consciência da força que temos Senhor Deputado obrigado e um bom ano de 2024 bom ano e um bom ano também para todos aqueles que vão ver e vão ler esta entrevista muito bem muito obrigado um abraço e obrigado e aí E aí